Eu fico muito feliz que você está aqui para se inscrever como membro do canal Cada Caule. Olha, vou te passar passo a passo de todos os benefícios, porque é direto e reto, sem rodeios. Você já me conhece, mas eu vou te falar, por menos de 50 centavos por dia, todos os meses, 14,99, gente, você vai ter uma paisagista particular. Sim, bem que eu vou te mostrar. Direto e reto, sem rodeios. Vamos! Para começar, você já ganha o meu guia de plantas de sol pleno. Fiz com muito amor e carinho, bem explicativo e com vários detalhes que talvez você nunca tenha visto, né? Altura de planta, com diâmetro de copa e outras dicas de plantio. Bem legal! Depois você vai participar de um grupo exclusivo de WhatsApp para tirar as suas dúvidas de forma personalizada. Eu respondo todos, sim, nos vídeos do YouTube, mas é uma maneira bem superficial. Aqui eu vou aprofundar e vou acompanhar. Então, encontros com videochamadas e com fotos também pode ocorrer, tá? Mas é só para quem se inscrever esse ano ainda, tá? Até dezembro de 2024. Então, você vai participar de encontros online ou videochamadas de forma bem exclusiva e personalizada. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. Como que eu vou te identificar nos comentários? Você vai continuar comentando os vídeos e eu vou te identificar assim, ó. Você tá um mês como membro, dois meses, três meses, um ano, não, não. Este selinho vai aparecer na frente do teu nome. Sem contar que você vai ter prioridade nas respostas também. E você pode utilizar de vários emojis, bem divertidos. Na resposta, você pode receber um link de acesso a um vídeo exclusivo para você. Só você vai ter acesso. É ou não é a paisagista particular para você? Então, vamos juntos. Seja bem-vindo.